Eu quero, de qualquer forma, passar um pouco do que eu sei pra você, porque isso faz parte da minha missão, de transformar a vida, pelo menos a sua, que sempre quis aprender inglês e nunca conseguiu. Por N motivos. Ou você não aprendeu inglês porque na época você não podia pagar um curso, ou você não aprendeu inglês porque você achou que você não levava jeito, e isso é o mais comum. A pessoa entra em algum método que não deu certo, um método que não agradou, ou porque tinha que faltar muito pra fazer o trabalho, ou então não se adaptou mesmo, e acabou desistindo achando que o inglês não era pra ela, ou uma sala que tinha vários alunos de idades diferentes e você ficava acanhado, ou você tinha vergonha de falar perto de outras pessoas. N motivos que não te ajudaram a acreditar que era possível, e é possível. Eu sou o exemplo de que é possível. Eu era péssima em inglês, mas péssima, péssima. Eu ia super mal na escola. Eu insisti em entrar no cursinho de inglês pra eu conseguir tirar nota na escola. Imagina? Ir mal na escola é porque a coisa tá feia, né? Pelo menos na escola a gente conseguia tirar nota. Eu nem isso. Então se eu não conseguia nem aprender inglês pra conseguir fazer prova da escola, conseguir aprender, gente, qualquer um consegue se quiser.